Amigos, hoje é o próximo vídeo para o canal e hoje a galera a gente vai ouvir a voz da nova Brawler Nesse vídeo vocês vão aprender o qual é o novo Brawler que pode vir, a teoria, a próxima temporada Já deixa o like e se inscreve Vai aparecer na tela daqui a pouco mostrando o vídeo, a voz dela claramente Como vocês viram aí a voz dessa Brawler Primeira coisa, pode ser uma skin pro colete Segunda coisa, é uma Brawler feminina Terceira, nesse vídeo vocês vão aprender várias teorias O que vocês podem saber e não saber Então já deixa o like e se inscreve E também compartilha o vídeo para ter mais pessoas sabendo dessa nova Brawler Então, vamos para o vídeo A minha primeira teoria é muito clássica Como assim clássica? O que eu já tinha falado lá naquele vídeo passado Que eu pensei que ia vir um novo Brawler Cássio Exatamente Essa Brawler pode ser uma cientista da Rosa Por uma causa que a Rosa não tem skin O Sprout tem muitas skins Só que a skin do Sprout é aquela da Lua Então tem quase tudo a ver E a Rosa criou o Sprout e o Spike Então, ela deve ter alguma ajudadora Que pode ser a Bia ou essa nova Brawler Que eu acho que a temporada pode ser Temporada das plantas científicas Pode ser assim Também tem outra teoria Que é o ringue do Al Primo Ela tem mais voz de mexicano e de cientista Eu não sempre defini muito bem Mas a sua pessoa sabe como ela é Ela é traiçoeira Então Eu acho que pode ser isso mesmo É Daí O que ela pode ser O nome dela É Eu não sei Eu não sei o nome muito bom Mas É Eu não sei Eu não sei Dizer qual pode ser o nome dela Bate aí nos comentários Se vocês Acham o gol bem criativo pra ela Também É importante Saber Quais são as Como que o ataque A super O gadget Então O que eu pensei Se ela for cientista Ela pode Jogar algum frasco Igual o Barley Pode também Jogar alguma coisa Que deixa lenta Por causa que é uma Que é É cientista Da rosa Então Acho que também pode Lançar uma skin pra rosa E O super Ela pode jogar Uma Tipo Um O da quality Joga Um objeto E volta Só que não é o personagem Mas sim O A coisa que ela vai jogar É uma coisa sólida Então Pode ser uma Boa Teoria Também O gadget Dela Pode recuperar A vida Por causa que é Igual o da Rosa Que a super Dela consegue Não tomar Muito dano Ou Também pode ser Que Ela Joga Algum frasco Nos outros Que deixa Eles fracos Assim dizer É também Também tem O do O primo Rico do o primo Por causa Que essa Brawler Quer dizer Essa brawler Pode Né Ser uma Mexicana Mexicana Por que? Não tem Faz tempo Que ela Teve É Atualização Com o primo E Como o primo Foi remodelado Se vocês Não viram Naquela Animação Que eu não consigo Botar por causa Do direito Alterar isso É Aparece Que Ele tem Um ringue Que ele Fica no ringue Então Essa temporada Também pode ser Ringue do O primo São várias Teorias Que pode ser Ou não pode ser Assim dizer A terceira É São coisas Essas teorias São coisas Muito Sem Noção Claramente São coisas Que são Teorias Em si Mas não são É Não são O que vai lançar Para o jogo É só teorias E se você sabe Alguma teoria Bate nos comentários E que é a melhor teoria Eu vou deixar o coraçãozinho Aqui É Agora Vamos ir Para a terceira Teoria A terceira teoria É que ela Pode ser Uma Colecionadora Igual a Colette Por quê? Se vocês não viram A Colette Ela Quer dizer A voz dela É muito parecida Com a da Colette Então pode ser Que seja Algum brawler Parecido Com ela Então a única Explicação Pode ser essa Ou também Pode ser uma skin Ou também Pode ser Algum Alguma voz Algum efeito De alguma skin É uma teoria Também pode ser Vários brawlers Ou skin de brawlers Deixa eu me concentrar É Eu fui eliminada Mas tudo bem É Agora eu vou inventar Alguma teoria Aqui Já pensei Pensei Numa teoria Muito boa Se vocês não viram Bota aí o vídeo Para vocês verem A voz dela De novo Parece que ela É uma cantora Cantora Por causa Que É muito É muito Parecido com Aquelas pessoas Que fica Cantando Que tem Uma voz fina E tipo Parece muito Então pode ser Uma cantora Que Também é bem Bem Né Bem difícil saber Porque é só Uma teoria Então Eu estou falando Coisas nada a vez Para ver Se eu vou acertar Alguma Né É Fui eliminada Aqui Ó Mas galera O vídeo vai ficando Por aqui O vídeo foi bem Pequeno mesmo Mas Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo E Falou E fui